Gente, obrigado por assistir esse vídeo, muito bem gente, aqui estamos para mais um vídeo com o quebra-cabeça, a gente não, a gente comprou um quebra-cabeça novo, não foi aquele nome do carro, foi Antônia Aranha, eu quero que vocês se inscrevam no nosso canal e ativem o sininho, lá para o Instagram, Twitter, Facebook, Pega os livros, os livros para mostrar os vídeos, peraí que eu vou pegar nossos livros, continue falando, é, e também esse é o nosso, ó, esse é o meu carrinho, do super-homem bizarro, gostou? E esse é o meu carrinho, são todos, esse é o meu carrinho, do super-homem, gostaram? Eu que fiz, sem a ajuda do Fabiano Metal, eu sou muito, eu tenho muita habilidade. É verdade, ele consegue fazer sozinho os brinquedos dele de Lego. É, imagine se tivesse um robô de Lego, para fazer tudo que a gente, é só colocar no teclado, quero que construa um Lego Power Ranger, só com todos esses Legos, aí ele vai construir um Lego Power Ranger e depois dá para a gente brincar. Bem legal, seria interessante. Aqui, pelo que você pediu, os nossos livros aqui, para você mostrar aqui. Deixa eu ver, esse é o nosso, os nossos. Para vocês comprarem lá no Clube de Autores. Eu ainda estou pensando, como vai ser o meu livro? O outro livro que você está fazendo? É meu, esses daí são seus. É, aqui são os meus, esses aqui são os livros de Fabiano Metal. Podem comprar lá, comprem um pacote inteiro, para sair mais barato, que é um frete só. Isso, Fábio. Lá aqui, ó. Eu gostei mais desse. Clube de Autores. Eu gostei mais desse, porque esse, o Fabiano Metal que desenhou esse coisa aqui. Junto com você. Foi a gente que pintou isso aí. É, eu desenhei a boca. Foi, aqui ó. Capa com arte exclusiva de Batman Neto e Fabiano Metal. Boas leituras aí para vocês. O quebra-cabeça não vai ter isso daqui não, ó. Olha só o quebra-cabeça. É com que imagem? Deve ser essa imagem, não? Não. Não vai ter isso. Olha como o quebra-cabeça vai ser. Deixa eu afastar aqui os seus carros Lego. Para a gente poder abrir o quebra-cabeça, que a gente precisa de espaço. Olha aqui. Para abrir o quebra-cabeça. Ah, a imagem é essa aqui, ó. A imagem é só esses três unharanhas. Eu gosto mais do branco. O branco tem uma cara assim de unharanha, mas... Ó, a gente sabe que esse aqui é o Homem-Aranha mais conhecido. Esse aqui é o Kid Spider. Agora a gente não sabe qual é esse. Se quiserem colocar aí nos comentários quem é esse, vocês colocam aí para a gente poder saber. É. Se é... Um nome parecido como esse, como Kid Branco. Kid Spider quer dizer Homem-Aranha Preto. Não. Kid Spider quer dizer Garoto Aranha. Então, esse vai ser o Garoto Aranha Branco. Esse vai ser o Garoto Aranha Preto. Esse vai ser o Garoto Aranha... Aqui é o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha. Sim. Agora, vamos ver como é que abre isso aqui. Peter. Peter. Peter Parker. É. Agora eu vou... Será que você consegue abrir essa caixa? Parece difícil de abrir a caixa. Desde o momento, eu ainda nem vi. É uma caixa difícil, viu? Porque eu vi ali. Achou aí um lugar para abrir? Tem um cadeado aí. Deixa eu ver aqui o que é que tem escrito. Atenção. Caixa dura lacrada. Especial para quebra-cabeças. Para abrir, use uma régua fina entre a tampa e o fundo. Uma régua fina entre a tampa e o fundo. Difícil aqui. Espera. Ah, já sei. Já sei como é que é. Ó, espera. Eu pego a minha régua que é uma... Gente... Aqui é a minha régua do Niki. A gente vai usar essa régua para abrir essa caixa. Aqui, ó. Eles mandaram fazer isso aqui, assim, ó. Coloca aqui. Interessante, né? Ó, se alguém quiser fazer um vídeo, não faça como o Lucas Neto, não. Porque ele não tem muita concentração. É, ele faz muita presepada. Ele só faz imitando a foca. Pronto, aí, ó. Agora abriu. Aê! A gente sem peça. Agora abriu. Olha só. Meio roxo a caixa. Interessante. Minha mão está suada. Alguém pode abrir? Alguém, né? Alguém pode abrir? Por favor. É, por favor. Isso é importante. Falar por favor. Quantas peças, hein? São... Quantas peças? São 100 peças. Igual o meu do carro. Olha aqui a peça que eu achei. Que legal. O primeiro passo para montar um quebra-cabeça é colocar todas as peças viradas para cima. Sabia que eu já consigo adivinhar? Adivinhar o que? As peças que precisa. Precisa de todas. E aí você tem que virar as peças de cabeça para cima para você ver. Uma parte da meia aranha branca. Hum. Você vai ficar procurando a meia aranha branca? Olha aqui. Olha aqui. Mais um. Eu já estou montando. Pronto. É, se você achar, já pode ir montando. Eu só estou ensinando a pessoal o método mais fácil, né? De montar, quebra-cabeça. Minha mãe faz isso também. É, mas é, você coloca todos virados para cima, porque aí você consegue visualizar todos. Olha aí, eu já fiz duas partes. Aí você deve, de preferência, começar procurando as imagens dos cantos. Se eu fosse o Lucas Neto, eu ia montar tudo errado. Você não esquece o Lucas Neto, ele é o nosso concorrente. Eu sei. Aqui, olha. Essas pontas aqui. Eu só estou, eu só estou, eu só estou dizendo isso para eles não ficarem tão atrapalhados com o do Lucas Neto. É, é verdade. Ele é muito atrapalhado. Eu só estou dizendo isso. Mas eu acho que ele é atrapalhado de propósito. Aqui, olha. As quatro pontas do desenho. Já achei aqui as quatro pontas. Agora, deixa eu ver aqui na caixa. Se eu fosse para a casa dele, eu nem ia brincar de nada. Eu ia sair na hora, porque ele ia imitar a foca. É, só que ele sabe fazer imitar a foca, né? Essa daqui, é essa daqui. Olha, daqui desse canto. Canto superior direito. Eu posso ver o botão aqui na minha aranha branca? Espera aí. Essa daqui é o canto superior esquerdo. Aí tem... Essa daqui é o canto inferior direito. E essa daqui só pode ser o canto inferior esquerdo. Bom, tendo as quatro pontas, enquanto Batman Neto vai juntando de acordo com as figuras, eu vou tentar montar todo o quadrado, né? Onde está a figura. A gente vai dar uma parada aqui e daqui a pouco a gente volta para mostrar para vocês como está andando o quebra-cabeça. Certo? Espera! Por que não continua montando? Por que não vai dar para mostrar para o pessoal a gente montando tudo? Tem que mostrar os passos. Um pouquinho no começo, um pouquinho no meio e depois o final. Não é melhor, pessoal? Se vocês ficarem assistindo a gente montando o quebra-cabeça, eu vou ficar muito chato. Entendeu? Então tá. Pode ir. Daqui a pouco, gente. Daqui a logo. Da logo. Ah, sim, ó. Batman Neto cortou o cabelo. Foi. Hoje eu cortei o cabelo no Miau Novo. Miau Novo. E aqui? Miau ainda não é nosso patrocinador, mas eu gostaria que o Guia fosse o patrocinador da gente. Olha aqui. Eu já estou quase montando esse ane-aranha branco. Daqui a pouco a gente mostra. Gente, olha como está o nosso quebra-cabeça. A gente já conseguiu montar um monte. É. Aqui tem a parte de cima. Está quase pronto. Olha! Um pedaço e um do que espada. A gente ainda nem viu. É o pé dele. É o pé dele. Ah, ainda faltam essas peças todas aqui. Daqui a pouco a gente continua mostrando a vocês. Olha aqui quanto falta. Vamos lá. Só falta essa parte aqui. O monte do Kid Spider e o Homem-Aranha clássico. Gente, agora a gente olha como a gente montou agora. Ó, a gente já fez quase a mandura inteira. Só falta uma peça. Olha aqui. Olha aqui. Legal, né? É. Quando a gente depois mostrar vai estar tudo pronto. Certo. Vamos lá. Continuar montando. Gente, só falta três peças. Eu ainda vou ter que adivinhar para colocar. Essa é aqui. Essa é aqui. Soltou essa. Soltou essa daqui, ó. Aqui. E é claro a última. Conseguimos. Vamos mostrar aqui para o pessoal na posição certa. Pronto. Quebra-cabeça em peças completo em... O quê? Trinta minutos? Uma hora? Não sei. É, também não vi o tempo, não. Pronto. Agora todo mundo já sabe como montar um quebra-cabeça de cem peças em... No máximo uma hora. Olha, o desenho está igualzinho. E aí, que mensagem você tem para o pessoal? Despedida. Eu quero, gente. Que vocês... Se quiserem... Quando o meu livro estiver pronto... Vocês... Se quiserem, podem comprar. Comprar. Que eles vão ser melhor do que... Todos que a gente já fez. Se quiserem, não. Tem que comprar. Tem que comprar. Comprar logo. É. E se quiserem... É melhor vocês comprarem... Léguas para fazer isso. Ah, esse é o Léguas? Se vocês quiserem também... Podem comprar... Os Léguas até fazerem isso igualzinho. É, você pode ensinar o pessoal a fazer o Léguas assim. Ah, é. Então tá. Quer que eu ensine? Você quer ensinar agora? Querem? Esse vídeo foi... Quebra-cabeça. Querem? Pede o pessoal a colocar comentário, Pedinho. É. Valeu.